Música Quando a gente fala mudar cardápio, a gente nunca muda 100%. Até porque tem os clássicos que já existem no cardápio que as pessoas gostam. Eu falo que 90% quase, né? A gente mexeu. De entrada, o Gema, que é um clássico. A aviola com a base de espinafre, é ricota de búfala e uma gema de ovo no meio. Um tartar de salmão com maçã verde e salsão. Aquele toque de raspas de limonciliano também ali no final. Teve os pratos de o dia, que é o PF Vulob, que foi sensacional. Com a base de arroz, feijão, bife, ovo, batata rusca, farofa. Ou seja, acho que é bom você comer coisa diferente, mas todo mundo quer comer um bom arroz e feijão todo dia. E a gente teve também o peixe dia. O peixe dia é uma base de legumes, molho de manjericão. E o peixe dia muda. A gente vai pra Guaratuba sempre em busca de produtos frescos, porque tudo sob mesa nova. Tem um cálice de doce de leite com um sorbê de tangerina e uma calda de fruta silvestre. Que tá bem refrescante, é bem interessante também. Tem bastante coisas novas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho